Música O governador José Ivo Sartori foi empossado nesta quarta-feira presidente do Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul O ato ocorreu durante a primeira reunião de 2015 do CODESU realizada em Campo Grande no estado do Mato Grosso do Sul Não apenas com o governo federal, especialmente na área econômica colocando os pleitos que são nossos, que vão desde questões até de legislação que nos impede acesso, pequenas contribuições, questão das exportações como um todo mas também as questões maiores, como a dívida dos estados que precisa ser negociada e depende muito da regulamentação O encontro contou com a presença dos quatro governadores dos estados-membros do CODESU Raimundo Colombo, de Santa Catarina Beto Richa, do Paraná Reinaldo Azambuja, de Mato Grosso do Sul e José Ivo Sartori, do Rio Grande do Sul O CODESU foi criado para encontrar alternativas aos desequilíbrios regionais em especial as questões relativas ao desenvolvimento econômico e social e à integração regional e ao Mercosul Muito obrigado! Ate e valeu! O que é isso?